Boa noite, vamos animar. Primeiro dia de aula. Boa noite. Boa noite. Vai ser bem divertido esse período aí, esse semestre, tá bom? Ninguém acreditou em você, mas tudo bem. Aqui, eu vim pedir para te avisar que ela não vai conseguir assistir a aula hoje. Certo. Tá bom, aí qualquer coisa eu passo para ela. Tá, eu devo passar alguma coisinha para vocês fazerem em relação à aula, aí pede para ela fazer, então. Tá, eu passo para ela aqui. Tá, jora. Então deixa eu, já comecei a gravar a aula aqui, tá, gente? Sejam bem-vindos, estavam com saudade de vocês. Então, antes da gente começar a aula, eu vou passar para vocês, né, uma questão formal de apresentar o plano de ensino da nossa disciplina. A nossa disciplina é Fisiopatologia e Dietoterapia. A partir de agora, vocês vão começar a ver um pouco, né, da vivência do nutricionista clínico, né? Vocês, ao final da disciplina, vocês vão aprender as principais patologias, né, que a gente trabalha nos hospitais, em ambulatórios, em consultórios e as recomendações, né, para cálculo das dietas. Então, a gente, ao longo do período, a gente vai ver isso aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma recomendação importante para vocês é que vocês não deixem acumular matéria, tá? Porque é muito cheio de detalhe, tá? Matéria muito detalhista. E quanto mais vocês acumularem, pior vai ser para poder estudar, assim como todas as outras. Mas essa, particularmente, ela tem muito detalhe, muita riqueza de detalhe. Porque é uma disciplina que engloba várias outras juntas, tá? Ela engloba citologia, fisiologia, patologia, bioquímica, tá? Então, isso tudo junto, associado à minha disciplina, que é a dietoterapia, tá? Então, a gente vai precisar de outros conceitos, de outras disciplinas, para a gente poder entender essa. Então, por isso que é tão importante vocês terem os conceitos anteriores bem apurados, tá? E as dúvidas que forem surgindo, vocês revendo, né? Se é em fisiologia, se é em bioquímica. Então, perguntar e tentar rever, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês, antes da gente começar, o plano de ensino. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês visualizarem, tá? E depois eu entro com a aula, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a tela. Só um pouquinho que eu tô abrindo. Boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, vou compartilhar com vocês aqui o nosso plano de ensino, tá? Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, a nossa disciplina, ela é a Fisiopatologia e Dietoterapia, tá? Que a gente vai ver nesse segundo semestre. Tem aqui a questão dos objetivos, né? Geral da disciplina, que seria abordar de forma sistêmica os aspectos fisiopatológicos das doenças, a sua etiologia, né? Que é a sua origem, bem como a terapia nutricional adequada para cada uma delas, tá? Então, esse é o objetivo geral da disciplina. É mais ou menos o que a gente espera que seja abordado, que seja visto, né? Dentro da nossa disciplina, tá? Então, aqui, a gente tem um resuminho do que a gente vai estudar ao longo desse semestre, tá? As abordagens dos aspectos relacionados ao papel do nutricionista no cuidado nutricional ao enfermo, introdução à terapia nutricional, classificação das dietas terapêuticas quanto à sua consistência, temperatura, fracionamento e densidade calórica, assim como o volume, processo de cuidado nutricional, terapia nutricional por via oral, vendo quais são as principais consistências, né? Da dieta branda, pastosa, líquida completa, líquida restrita, quais são as características dessas dietas, as indicações, quais as proporções entre os nutrientes, densidade energética dos nutrientes, tá? E com relação às patologias propriamente ditas, a gente vai ver a nutrição nas doenças gastrointestinais. Deixa eu aceitar aqui o coleguinha. Deixa eu ver quem foi que... Então, a gente vai ver a nutrição nas doenças gastrointestinais, desde a boca, né? Passando pelo esôfago, estômago, intestino e as glândulas anexas. A gente vai abordar a nutrição na obesidade, magreza, desnutrição e as carências nutricionais. Então, essa é a emenda da nossa disciplina, então, é mais ou menos isso que a gente pretende abordar nesse período, tá? Parece ser pouca coisa, mas é bastante, tá certo, gente? Por isso que eu tô dizendo pra vocês, pra vocês não acumularem. Então, aqui, no dia de hoje, né? Dia 13 de agosto, o meu objetivo é a gente começar apresentando a disciplina, que é isso que eu tô fazendo com vocês, né? Mostrando o nosso plano de ensino, citando mais ou menos o que a gente pretende abordar. Deixa eu admitir aqui na sala. Vamos lá. Falar, iniciar nosso conteúdo, né? Falando do processo de cuidado nutricional e a importância do registro do cuidado nutricional, certo? Então, esse é o meu objetivo de hoje. Pode ser que a gente consiga concluir, né? A nossa aula de hoje. E, na semana que vem, dia 20 de agosto, a gente iniciar, né? A introdução à terapia nutricional, falando sobre prescrição dietética e classificação das dietas terapêuticas, né? E o papel do nutricionista dentro da atuação dessas dietas, né? Como é que ele faz pra atuar nessa questão das dietas e como é que faz uma prescrição dietética. Seguindo, né? 27 de agosto, a gente começa a falar da fisiopatologia e dietoterapia em enfermidades orais e esofágicas. 3 de setembro, falando da fisiopatologia e dietoterapia em enfermidades gástricas. Dia 10 de setembro, fisiopatologia e dietoterapia em enfermidades intestinais. 17 de setembro, fisiopatologia e dietoterapia nas enfermidades hepáticas e biliares, parte 1. E, na semana seguinte, a gente vê a parte 2. Então, essa parte aqui de fígado é uma parte que eu vou requerer, assim como todas as outras, mas essa especialmente, eu tenho que dividir essa aula, que é uma aula extensa, envolve muita bioquímica, então, na maioria das vezes, vocês têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu tenho que explicar bem detalhadamente e eu preciso que vocês tenham um conceito muito, muito, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? O conceito de bioquímica muito atual na cabeça de vocês, tá? De glicólise, gliconeogênese, lipólise, genólise. Então, todas essas reações que acontecem no nosso corpo, no fígado, então, é importante que vocês tenham muito claramente isso na cabeça, porque a gente vai revisar, tá? Então, né, depois dessa parte de fígado, a intenção, né, é que dia 1º de outubro a gente faça um desafio, né, recapitulando, né, fazendo algum tipo de atividade, né, que envolvam todos esses conteúdos, e dia 8 de outubro, desculpa, é a nossa primeira V1. Então, gente, é muita coisa pra estudar, não deixe pra última hora, porque vocês vão sem bananar, tá? Então, depois da nossa V1, a gente entra na segunda parte, né, da nossa disciplina. Então, a gente vai ver dia 22 de outubro, né, a fisiopatologia e dietoterapia nas doenças pancreáticas. Dia 29 de outubro, fisiopatologia e dieto na magreza e obesidade, parte 1. Na semana seguinte, a gente vê a parte 2. Dia 12 de novembro, a gente vê dietoterapia na desnutrição. 19 de novembro, fisiopatologia e dietoterapia nos distúrbios alimentares. 26 de novembro, fisiopatologia e dietoterapia nas carências nutricionais. 3 de dezembro é a nossa segunda avaliação, né, a prova AV2, tá? 10 de dezembro é a segunda chamada e 17 de dezembro a AV3. Então, no decorrer desse segundo conteúdo, aqui, eu devo propor atividades e desafios. Não vai ter um dia específico, então não percam as aulas, tá certo, gente? Então, o nosso plano, né, de ensino é esse. Oi. Oi. Muito boa essa matéria. É, gostou. Vamos ver aí. Até o final aí. Tomara que melhore ainda. Então, gente, esse é o nosso conteúdo, nosso plano de ensino. Aqui a gente tem as referências bibliográficas, né, as básicas que a gente utiliza, algumas referências complementares, e ao longo das aulas, né, nos slides, eu faço menção a alguns artigos ou livros, algumas coisas que não estão nessa referência, tá? Mas que vocês podem acessar também, tá? Ficar à parte, tá bom? Bom, em relação à apresentação, gente, todo mundo ok? O que que acharam? A gente vai estudar bastante, né? Bastante. Fígado com força. Então, tá jóia. Fígado, pâncreas, né, estudo. A gente vai dar uma volta aí pelo sistema digestivo, né? Praticamente. E depois a gente entra em outros tipos de doenças, né? As glândulas ali, a Nexo, vão pegar todas, né? Não, não, não. Não? Não tem como não. pâncreas só? É, exatamente. Tá. É muita coisa, muita coisa, tem que estudar. A nossa disciplina, na verdade, ela é dividida em duas partes, né? Essa, que vocês veem no sexto período, que é a fisiopatologia e dietoterapia, e no próximo semestre, que a gente, é como se fosse uma continuação, mas o nome da disciplina é nutrição clínica e dietoterapia, que aí a gente vai ver outras patologias, tá? Que a gente não consegue ver nesse primeiro tempo, aqui. Tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula. E aí, gente? Desanimaram ou animaram? Pessoal? Eu animei. Você mandou lá, ou, Fernanda, o... A primeira aula... Não, a primeira aula, não, não mandei. Eu fiz uma correçãozinha muito breve na aula de hoje, e ficou muito cima da hora para eu converter em PDF e mandar para vocês, como sempre, né? Eu mando tudo cima da hora, mas não tem problema, não. Eu mando para vocês assim que... Eu vou tentar fazer a conversão ainda hoje, quando terminar aqui, e aí eu já mando lá no grupo. Tá bom? Show, gente? Então, vamos lá. Vou colocar a aula aqui para vocês. para vocês. Pronto, está carregando a nossa primeira aula. Então, foi, gente. Vamos começar. A nossa aula de hoje, como eu já apresentei no plano de ensino para vocês, é sobre o processo de cuidado nutricional. O que a gente, ao final da aula, o que a gente vai entender por processo de cuidado nutricional? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Quando vocês veem esse nome, processo de cuidado nutricional, alguém tem ideia do que seria isso? O que vocês entendem por essa palavra? Processo de cuidado nutricional. Vou botar vocês para falar, que vocês estão muito quietos. Bora? Ninguém quer arriscar, não? São etapas que você pode fazer através da alimentação, para você. É complicado. Ivan, você falou aí bem direitinho, Ivan. Processos, na verdade, são etapas, né? Etapas que a gente deve seguir, ter um seguimento para a gente poder chegar a um objetivo, a uma meta. Certo? Peraí, está aparecendo o slide para todo mundo? Porque, para mim, pareceu que não é possível exibir o conteúdo. O slide? Está aparecendo para vocês? Para mim, pareceu, mas tem um negócio na frente carregando aqui. Eu não paro de carregar, não. No meu não aparece, não. Está todo preto. E escrito que não é possível exibir o conteúdo. O meu está aparecendo normal. Processo de cuidado nutricional. Aula 1. Kessla, se você está... É Kessla que falou que está com problema? É. Tenta sair, entra de novo. Desconecta, entra de novo. Tá. Não, não está aparecendo igual o da Brenda, não. O meu está aparecendo fisiopatologia e dietoterapia só. Só? Eu já passei. Eu passei para o segundo slide, que é a parte de processo, né? A sua está aparecendo no primeiro slide. Aí eu passei para o segundo, que é a aula 1. Processo de cuidado nutricional. O meu não foi, não. A sua internet aí está lenta ou não? Não, está boa. Está normal. Então, tenta sair e entrar de novo, Gabriela. Tá bom. Jói, vou esperar aqui. Kessla? Já estavam com saudade? Já estava. Então, a bolinha é carregando. Abriu. Agora abriu, né? Vou esperar a Gabriele também, para a gente poder começar. Gente, deu para descansar um pouquinho nas férias? Queria descansar até dezembro. Queria. Ai, meu Deus. Se bem que eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu falo, porque eu sempre pedi a Jesus para emendar o carnaval com o Natal. E olha o que deu. Então, melhor não brincar. Mas eu tenho certeza que essa aula vai ser estimulante para você. Você vai começar a gostar. E vai querer assistir cada vez mais. Entendeu? Nossa, Fernanda. Cuidado com as promessas, hein? Lá você vai ver. Depois você me fala. E a Gabriele, conseguiu visualizar? Está no slide 2. Slide 2. Então, está show. Entrou agora. Então, bora lá. Vamos embora. Vamos agora começar, né? Ivan se arriscou e ele falou direitinho com as palavras dele o que seria processo de cuidado nutricional. São etapas que a gente deve seguir dentro do nosso cuidado, enquanto nutricionistas, com o nosso paciente, para que a gente possa atingir a nossa meta, tá? O nosso objetivo. Então, antes da gente entrar detalhadamente, esmiuçar quais são as etapas desse processo, a gente precisa entender qual o conceito de dietoterapia, né? O que significa dietoterapia? Que é a disciplina que a gente está começando a estudar. Bora? Isso aí é fácil. Céssila? Brenda? Fala, menina. Fala, menina. Ué, eu sei que tem que falar para mim, amor. Nunca fiz essa matéria. Estamos aqui, estamos aqui. Como é que eu vou saber? Na minha cabeça, dietoterapia são estratégias de você conseguir nutrir alguém, independente da via. Pegue ao pé da letra. Vou falar de prevenção. O que é que você entende? Ivan falou prevenção. Nem sempre prevenção. Às vezes tratamento, às vezes prevenção, às vezes só mesmo para manter um estilo de vida saudável. Sei lá, deve ser por aí. É pegar o pé da palavra, né? É uma terapia que a gente utiliza por meio da dieta, da alimentação. Tá? De forma bem grosseira, falando é isso. Então, é só para tratar. Vamos lá. E aí a gente vai destrinchar. A dietoterapia é, na verdade, uma ciência, né? Ela está na área das ciências da saúde, né? Que está muito envolvida com a questão da nutrição humana. Certo? E os objetivos da dietoterapia é preservar, promover ou recuperar, tá? A saúde do indivíduo. Então, por isso, que a senhora me perguntou, mas é só tratar, né? Não foi mais ou menos isso que você me perguntou, né? O tratar, entraria, se enquadraria como recuperar o estado do... Sim, mas também promove e trazendo, né? Que foi o que eu falei. Exatamente. Mas também a gente pode utilizar dietoterapia como sinônimo de promover a saúde ou de manter a saúde do indivíduo, tá? Então, a gente, quando pensa em dietoterapia, a gente vai ao pé da letra dizer que é a terapia que a gente utiliza por meio da alimentação. Mas essa terapia seria só para recuperar o indivíduo doente, enfermo? Não. Seria para manter o estado de saúde, tá certo? Promover e manter aquele estado de saúde do indivíduo que se encontra em um estado adequado, que não se encontra doente, tá? Ou se ele se encontra doente, a gente vai tratar por meio da alimentação, visando recuperar a saúde desse indivíduo, tá? Então, dentro da dietoterapia, a gente utiliza a dietoterapia tanto para manter a saúde do indivíduo, tá? Quanto para recuperar, certo? Beleza, gente? Então, é isso. Recuperar ou manter ou estimulando, né? A questão da saúde do indivíduo por meio da alimentação, por meio da dieta, ok? E qual seria a importância da dietoterapia, né? Dessa disciplina no tratamento clínico, né? Quando a gente está tratando, quando a gente visa manter a saúde do indivíduo, né? Dentro da dietoterapia, a gente tem que se preocupar com a individualidade do paciente. Cada indivíduo, ele é único, tá? Ele é um ser único. Embora os diversos indivíduos, vamos supor, eles possam apresentar a mesma patologia, a mesma recomendação de caloria, de proteína, de micronutrientes, eles podem apresentar tudo isso de forma igual, tá? Num contexto geral, a gente vai tratar os indivíduos como regra geral, mas a gente tem que se lembrar que cada indivíduo, ele é único, ele é um indivíduo. Então, a gente tem que se preocupar também com a individualidade do paciente. A gente nunca pode esquecer disso. Então, por isso, dentro da dietoterapia, a gente tem que observar a individualidade de cada paciente, levando em consideração qual a sua patologia, se o indivíduo, ele tem deficiências específicas, né? Que requeram, né? Uma individualidade no seu tratamento, que ele não se encaixe, vamos dizer assim, dentro da regra geral, tá? Então, se ele apresenta uma deficiência muito particular, a gente vai ter que também buscar corrigir aquela deficiência que ele apresenta. Não necessariamente o indivíduo que tem diabetes, ele vai ser tratado da mesma forma, tá? Como outros indivíduos que apresentam diabetes. Não. A gente tem que considerar as suas individualidades, de acordo com as deficiências que ele apresenta, levando em consideração a sua patologia de base, tá? A gente tem que promover também um atendimento ao paciente quando ele está em âmbito hospitalar, certo? Dentro da dietoterapia, como eu falei pra vocês, a gente pode utilizar a dietoterapia em âmbito ambulatorial, em âmbito domiciliar, em âmbito hospitalar, quanto em nível de consultório, tá? Então, a gente pode tratar o indivíduo, recuperar o estado nutricional desse indivíduo, a gente pode manter o estado nutricional desse indivíduo, por meio da dietoterapia, em vários locais diferentes, tá? Em hospital, em ambulatório, em consultório, em home care, tá? Então, o atendimento ao indivíduo que está em âmbito hospitalar, ele também precisa levar em consideração outros fatores, tá? Que às vezes a gente esquece, só pelo fato dele estar no hospital, existe uma recomendação específica, que a gente vai se preocupar só com aquilo. Não, a gente também tem que se preocupar com outros fatores que a gente se preocuparia se esse paciente estivesse sendo atendido no nosso consultório, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter que levar em consideração os aspectos psicológicos, qual a condição psicológica que esse paciente, ele apresenta, enquanto ele está internado no hospital. Será que esse paciente, ele está com o psicológico abalado por conta da doença? Será que esse paciente, ele está com o psicológico abalado porque está afastado dos seus familiares? Por exemplo, paciente de CTI que está comendo por vioral, eles ficam muito tempo afastados dos seus parentes. Será que o psicológico dele, como é que anda, né? E isso pode interferir na questão da aceitação alimentar. Então, é muito importante, quando a gente for conversar com o paciente, a gente se preocupar com isso também. Porque a gente tem tantos afazeres, né? Que às vezes a gente só quer saber, olha, o senhor está comendo bem, o senhor está evacuando, está fazendo xixi, e a gente esquece de olhar direito para o paciente, né? E ver se ele está chorando, se ele está com a voz trêmula, né? Se ele está com o olhar perdido, né? E às vezes a gente consegue sentir que aquele paciente, ele está depressivo e por esse motivo, ele não está seguindo a nossa terapia, tá? Ele não está aceitando bem a alimentação. E será que nesse momento, será que não seria necessário a gente sinalizar o setor de psicologia para estar conversando, auxiliando aquele paciente, tá? Porque o nosso trabalho depende dos outros, né? Dos outros profissionais também. É uma equipe multidisciplinar. Então, eu não posso olhar o paciente, né? Só do ponto de vista nutricional. Eu tenho que me preocupar com outros fatores que repercutem na alimentação. e o aspecto psicológico é um deles, tá? Deu para entender, pessoal? Isso, legal. Ah, para mim, a apresentação está rodando, rodando. Para vocês também? A tela está branca, só está aparecendo a importância no tratamento clínico, mas está tudo em branco. É, pois é, para mim ficou também. De uma hora para outra. Deixa eu parar e voltar de novo a apresentação para ver se vai. Doideira. Hoje a internet está traste, hein? Vamos lá. Vou colocar de novo. Vamos ver lá. abriu de novo. Certo. Apareceu para vocês? Agora? E aí, gente? Apareceu. Ah, então tá bom. Voltou aqui. Então, continuando, como eu havia falado, deixa eu fechar aqui. Como eu estava falando, a gente precisa considerar diversos aspectos que são importantes no paciente que está sendo acompanhado em âmbito hospitalar. Isso serve também para aqueles pacientes que estão sendo tratados em home care, que estão sendo acompanhados por a gente, né? Nosso consultório, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Em todo, em qualquer local que a gente esteja trabalhando com paciente, cliente, né? Tem gente que gosta de chamar cliente, tá? Então, a gente considera os aspectos psicológicos, a gente tem que considerar também aspectos culturais que são extremamente importantes e que muitas vezes passam despercebidos. E eu gosto muito de citar casos, né? Por exemplo, esses aspectos culturais, a gente pode falar um pouco da regionalidade, tá? E eu vou citar um exemplo que me aconteceu no CPI, quando eu estava tomando conta de um paciente e a enfermeira me passou o seguinte fato. Olha, o paciente, fulano de tal, ele não está conseguindo se alimentar bem. E aí, opa, o que está acontecendo que ele não está conseguindo se alimentar bem? E aí eu fui fuçar. Será que ele está apresentando resíduo gástrico elevado? Será que ele está com quadro de anorexia? O que será que está levando esse paciente a não estar se alimentando bem? E daí eu comecei a fuçar e investigar, né? Vi que aparentemente estava tudo normal, né? Não tinha nada que justificasse a... Vamos assim, falando para vocês, fisiologicamente, né? Fisiopatologicamente falando, que comprometesse a aceitação desse paciente. E daí eu fui conversar com ele. E em meio à conversa, a primeira palavra que eu me apresentei e a primeira palavra que ele falou, eu notei um sotaque estranho, né? E aí, um sotaque meio familiar, né? Que para mim era familiar. E aí eu comecei a puxar história com ele, conversa, e percebi que esse paciente, ele era baiano. Ele era da região Nordeste e estava internado aqui em Campos, né? No CTI de Campos. E daí eu perguntei para ele, o que que está acontecendo? Porque você... Ele era bem jovem, inclusive, uns 35 anos mais ou menos, 30 e poucos anos, tinha tido um infarto. E aí eu, conversando com ele, perguntei, o que que está acontecendo que você não está conseguindo se alimentar? Por que que você não está aceitando direito à alimentação? Está tendo algum problema? E daí ele me relatou, Olha, a comida é muito cheirosa, muito apetitosa, a aparência parece boa, mas eu não estou acostumado a comer a comida que serve aqui. Aí eu, mas por que? Na sua casa era diferente? Você não está habituado a comer arroz, o feijão preto? Aí ele disse, é. Porque eu sou baiano e na minha terra eu tinha outros hábitos. Aí você vai me falando mais ou menos quais eram os hábitos dele, que eu já conhecia mais ou menos, né? Por ser da região Nordeste, eu só quis confirmar. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a conversar com ele e dentro do nosso cardápio, do que a gente tinha disponível no hospital, eu negociei com eles algumas preparações que se assemelhavam. E a partir daí, desse dia, eu sugeri para ele, para fazer um teste, para ver se ele aceitava ou não. E a partir desse dia, ele passou a se alimentar melhor, né? Começou a aceitar. Eu fiz uma modificação no cardápio, né? Na alimentação desse paciente, baseado exclusivamente no aspecto cultural, porque ele era de uma outra região. E isso estava influenciando na aceitação alimentar dele, tá? Então, às vezes, a dietoterapia que a gente faz, nada tem a ver, precisamente, né? A priori, apenas com a patologia, tá? De acordo com a patologia, eu estava agindo corretamente, seguindo todos os trâmites, todas as recomendações. Mas, dentro de uma outra realidade, né? Que é a regional aqui, da nossa região sudeste, né? Que a gente está, né? E a realidade dele era outra. Ele vinha de uma outra região. E isso estava dificultando a aceitação dele. Então, veja a importância da gente conversar com o paciente, a gente ter esse feeling, e investigar, realmente, ser xereta, investigar a vida do paciente para saber o que é que, de fato, está acontecendo. Então, às vezes, coisas simples, que a gente julga simples, pode ter uma repercussão grande. Esse paciente, continuando a não se alimentar direito, ele poderia desnutrir. Dentro do CPI, né? Que já é um paciente de risco, um paciente que está dentro do CPI, ele tem um risco maior de desnutrição, tá? E ainda mais se alimentando mal por um fator tão a priori, tão bobo, né? Que parece ser tão bobo, que é essa questão cultural. Mas isso impacta muito, tá? Então, a gente também tem que estar atento a isso. Outra questão que a gente tem que se ligar é com relação a aspectos físicos, tá? Problemas físicos que o paciente possa apresentar. Se o paciente, ele é deficiente auditivo, se ele é cego, se ele tem algum tipo de deficiência, se ele é um paciente que é acamado, que não deambula, né? É paralítico. Se ele faz uso de prótese dentária, tá? Se ele usa aquela famosa chapa, tá certo? Essas condições podem impactar também na aceitação, né? Alimentar e isso repercutir no estado nutricional do paciente. Isso faz parte do nosso cuidado nutricional. E isso engloba também, tá dentro do conceito da nossa disciplina, tá? Dietoterapia. Então, a gente tem que se preocupar com esses fatores também. Certo? A questão da... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa questão do uso de prótese. Pacientes que estão em CTI, se ele tem prótese dentária, quando ele está em CTI, ele não pode utilizar essa prótese, tá? Porque muitas vezes o paciente precisa fazer procedimentos, precisa fazer uma boa higienização da cavidade oral. Às vezes precisa ser entubado, né? Pra respirar de forma melhor, usar a ventilação mecânica. Então, ele não pode ter essa prótese dentária, que dificulta todos esses procedimentos. Então, o paciente fica sem a prótese e muitas vezes, por conta disso, a aceitação da alimentação fica mais dificultosa. O paciente tem mais resistência a alimentos de consistência mais dura, né? Mais sólida. Então, às vezes, se faz necessária a modificação da consistência da dieta por conta de um aspecto físico, o uso de uma prótese dentária, por exemplo. Tá certo? Questões econômicas que a gente tem que observar também. Será que o paciente, quando ele vai receber alta do hospital, ou o paciente que está sendo atendido no ambulatório, ou o paciente que está sendo atendido no consultório, ou no home care, será que ele vai ter acesso ao tratamento que a gente prescreveu? Vou dar um exemplo. A gente está atendendo um paciente de home care e a gente prescreve uma dieta artesanal. O paciente faz uso de uma dieta por via enteral. Ele não consegue se alimentar pela boca, tá? Então, se faz necessária a introdução de um tubo para alimentar esse paciente. E, associado a isso, a gente, enquanto nutricionista, tem que prescrever uma dieta, tá? Uma dieta que seja líquida, né? Para passar por esse tubo, tá? Que é a dieta artesanal que a gente chama. Essa dieta artesanal, ela é baseada em alimentos que a gente usa no dia a dia, como feijão, legumes, leite, aveia, e tudo isso na forma de sopas, de cremes, de caldos, tá? Tudo em consistência mais líquida para que possa passar por esse tubo. Então, dentro dessa prescrição, a gente, por exemplo, sugere que o paciente use, por exemplo, sei lá, o trigo sarraceno, chia, linhaça dourada dá para triturar no meio do leite, a gente prescreva um suplemento extremamente caro para enriquecer a alimentação desse paciente, e aí, entrega, sem se preocupar de saber se o paciente vai ter condições econômicas ou não para adquirir tudo aquilo que a gente está prescrevendo, tá? Então, a gente, quanto nutricionista, a gente tem que se preocupar com essa questão econômica, a gente tem que ver o público que a gente está trabalhando. Então, a gente pode prescrever a melhor dieta, a dieta mais bonita, mais bem calculada, mais bem direcionada para o paciente, mas ele pode virar para você e dizer, olha, está tudo muito bonitinho, mas eu não tenho condições de comprar o que está escrito. Eu faço o quê? Eu substituo pelo quê? Tá? Então, tudo isso, a gente tem que levar em consideração, inclusive em âmbito hospitalar também, porque por muitas vezes o paciente recebe alta e ele precisa de cuidados nutricionais quando vai para casa. Então, a gente tem que fazer a nossa prescrição dietética. A gente tem que dar uma orientação de alta para esse paciente com um cardápio, com listas de substituição, tá? Voltadas exatamente para essa questão do acesso econômico também. Gente, só um minutinho aqui. Eu vou fazer foi só o meu que travou no slide da importância do tratamento clínico? Ou ela realmente... Ela não passou ainda não, ela está no último aí de aspecto econômico. Ah, tá, porque eu fiquei, gente, será que ela já passou? Isso que ela está falando está em outro slide e eu estou perdida? Ah, está falando da cabeça dela. Ah, então tá. O que eu não daria por um hambúrguer, meu Deus. Oi, eu ouvi. Garota. Gente, eu também estou com fome, não vou mentir, tá? Véi, estou pescada, então. Como diz o meu amigo João Vito, eu estou cagada de fome. Então, vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Deu para entender, gente, isso que eu falei, esses aspectos que são muito importantes, mas que muitos nutricionistas passam batido e os pacientes não conseguem realizar a terapia adequada por conta disso. Deu para entender? Estou passando. Vamos falar um pouco dos princípios da dietoterapia. A dietoterapia, ela é uma terapia, como a gente já falou, né, que é baseada em uma prescrição escrita, como eu já falei para vocês, tá? Dentro do hospital, quando a gente vai prescrever, quando a gente vai instituir uma alimentação para o paciente, a gente tem que ter uma prescrição dietética por escrito, tá? Quando a gente vai atender um paciente em consultório e a gente vai orientar esse paciente para que ele siga as nossas recomendações em casa, nós vamos estar fazendo prescrição dietética, nós vamos estar dando, nós estaremos dando cardápio para esse paciente, tá? Então, nós, enquanto nutricionistas que trabalhamos com essa parte de consultório de hospital de ambulatório, home care, a gente trabalha muito em cima de prescrição, tá? Dietética. E essa prescrição, ela deve ser escrita, tá certo? E ela sempre é baseada numa dieta que recebe o nome de dieta normal, que a gente vai aprender na próxima aula, os tipos de dietas consistências dietéticas. E o padrão é que a nossa prescrição dietética, o padrão ouro, é que essa prescrição dietética, ela seja baseada na dieta de consistência normal, que é aquela que não tem alteração na textura, na consistência do alimento, tá? Por exemplo, é uma salada, é uma carne inteira, é uma fruta inteira, que não precisa sofrer alteração na sua textura, tá? Pra poder ser consumida pelo paciente, certo? Então, o padrão da nossa prescrição é sempre, o padrão de referência é a dieta normal, tá? A dietoterapia tem como princípio ser flexível, nutrição, certo? Nós devemos ser flexíveis. A gente, especialmente quando a gente termina o curso, né, de nutrição e a gente se depara com um atendimento de um paciente, a gente tá muito preocupado e sempre, né, de tá sempre fazendo tudo certinho. Então, a gente tem aquela preocupação de seguir a risca tudo o que está na literatura, nos livros, tá? Nos artigos, porém, quando a gente vai pra prática, muitas vezes, a gente, a gente não pode ser engessado. Eu não tô dizendo que a gente vai fazer coisa errada, não, eu tô dizendo que dentro das recomendações, a gente pode ser flexível pra tentar ajustar, né, dentro daquele patamar que é recomendado, achar um ponto ideal que se encaixe àquele paciente, tá? Então, a gente, logicamente, a gente vai ser flexível, tá? Respeitando o que é recomendado pelos artigos, pela literatura, tá certo? A gente não vai inventar nada, mas dentro daquelas recomendações, a gente vai tentar ser o mais flexível possível pra tentar ajudar o paciente, tá? Outro princípio da dietoterapia, esse a gente já falou, né, a gente tem que também levar em consideração a individualidade do paciente, é que a dietoterapia deve ser individualizada, a gente tá cansado de ver profissionais achando que são nutricionistas, né, e tira uma orientação, uma dieta pronta e dá a todos os pacientes que aparecem, tá? Isso não tá sendo individualizado, tá? Tá sendo igual pra todos, tá? E a gente sabe que um dos princípios da dietoterapia é levar em consideração a individualidade da pessoa, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque é um dos princípios que norteiam a nossa disciplina e o nosso cuidado nutricional. Como eu falei, o fato de ser flexível, tá? A gente pode fazer modificações dentro da alimentação do paciente que sejam necessárias, tá? Mas lembrando sempre da gente levar em consideração as fundamentações científicas, a gente não pode inventar nada da nossa cabeça. A gente tem que estar respaldado cientificamente. Então, se essas modificações vão auxiliar o paciente, tá? E estão fundamentadas, por que não fazê-las? Tá certo? Ao paciente hipertenso, a gente tem que dar dois gramas de sódio pra ele pelo resto da vida. Não é assim, gente. A gente pode ser flexível. Se aquele paciente, ele está, ele é hipertenso, mas ele tem um bom controle, ele está medicado, ele se alimenta bem, tá? E por um motivo ou outro, passou a não aceitar bem a alimentação e ele diz pra gente, poxa, eu queria hoje, minha pressão anda tão bem controlada, eu tô sentindo tanto a falta de sal na comida e a gente vai dizer, não, não pode, porque a recomendação é essa. Não, a gente não vai dizer assim, o que a gente vai dizer? Olha, senhor, a gente vai olhar, eu vou olhar a sua pressão, tá? Vou ver como é que ela anda se comportando e se for possível, eu vou liberar um horário, dois horários de alimentação com sal. A gente manda um sachezinho pra ele colocar em cima da comida que é preparada sem sal, tá? Então, isso é ser flexível e isso não tá atingindo fundamentações, tá? Então, a gente consegue agir dessa forma, tá certo? Sempre acompanhando a pressão do indivíduo pra ver se ele tá mantendo bom controle, né? A gente, mesmo a gente liberando uma quantidadezinha de sódio, pouca que seja, tá certo? com relação à inclusão, um dos princípios da dietoterapia também, é buscar a inclusão de alimentos o mais naturais possíveis, ou seja, alimentos in natura. Então, hoje em dia, a gente tá cansado de ver muita gente falando de suplemento pra isso, é cápsula pra aquilo, e faz shake pra aquilo outro e tudo bota dentro de uma cápsula, transforma em um pozinho, né? Pra consumir. Qual é um dos princípios, né? Que norteia uma dietoterapia, uma alimentação adequada pro nosso paciente? É o alimento in natura. Então, a gente vai estimular o paciente a consumir comida, tá? Quando for necessário, a gente não conseguir adequar com alimentos in natura, a gente pode recorrer aos suplementos, mas são casos separados, não todos os casos, são exceções, tá, gente? Então, um dos princípios da dietoterapia é a inclusão de alimentos in natura. E, é, outro princípio, né, da dietoterapia, isso aí eu já falei também um pouco com vocês, é atender simultaneamente, né, os requisitos da patologia, dos hábitos alimentares e estilos de vida, padrões culturais e socioeconômicos, crenças e aspectos psicológicos. Dentro da dietoterapia, a gente tem que se preocupar com todos esses requisitos, tá? Por exemplo, um paciente que tem uma crença religiosa diferente de outros profissionais, um paciente que é testemunha de Jeová, ou um paciente que é hindu, indiano, então existem algumas condições, um paciente que é vegano, por exemplo, né, que hoje em dia tá na moda, então são pessoas que têm crenças e que têm religiosas ou crenças de hábito, de estilo de vida mesmo, que repercutem no aspecto alimentar e a gente precisa, enquanto nutricionista, se adequar a isso, não achar que é bobagem, não, tá? Recentemente, coisa de dois meses, um mês pra trás, lá no hospital internou o indivíduo que era vegano. E aí, o nosso cardápio, ele é praticamente, né, baseado em alimentos que não são veganos, então dentro do que a gente tinha, a gente teve que se adaptar, tá? E a gente teve que conversar com o paciente pra entender melhor a situação e dizer o que a gente tinha disponível e o que a gente não tinha pra poder adequar a crença daquela pessoa, né, o estilo de vida adotado por aquela pessoa, o hábito alimentar que ele segue, tá certo? Então, tudo isso é importante, tá, gente? E outro, outro princípio importante é que a gente deve sempre levar em consideração a disponibilidade da instituição com relação a recursos humanos, será que eu vou ter funcionários, né, disponíveis na nutrição pra preparar aquela dieta que eu quero que vá pro paciente, pra preparar aquele suplemento que eu tanto quero, tá? Então, a gente tem que também levar em consideração a presença de recursos humanos disponíveis dentro da instituição pra ver se vai ser possível a realização da nossa prescrição. a questão de material, na verdade, o nosso material, né, os nossos insumos são os alimentos, né, são os suplementos que a gente utiliza. Então, será que a gente vai ter, eu quero prescrever o paciente linhaça dourada dentro de um hospital filantrópico de um hospital que atende exclusivamente isso? Será que dentro desse hospital eu vou ter condições de comprar linhaça dourada, trigo sarraceno, arroz negro? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de noção também, tá? E se preocupar com essa questão de material também que a gente tem disponível pra trabalhar. E, não menos importante, a questão dos recursos econômicos, do dinheiro disponível, tá? Pra nossa prescrição. Então, a gente tem que levar em consideração também quanto a gente tem disponível pra comprar, né? Os nossos produtos, as nossas dietas enterais, os nossos insumos in natura, né? Nossos alimentos, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. A gente vai utilizar a senha, a gente vai utilizar a patinha, a gente vai utilizar filé mignon. Qual recurso que eu tenho disponível econômico, financeiro, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração também, tá? E aí, gente, vamos dar uma pausa pra tomar uma água, cinco minutos, e aí a gente começa a entrar no processo de cuidado nutricional, beleza? Tá show? Vai tomar água que eu vou tomar água também, gente. Vai lá. Tá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto